É o canal! Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. E ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra é encantada, que as águas venham a abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A esquina intermediária e seus cortes laterais que são úteis no sangramento dos cravos. O cortador especial de talões, as talhadeiras para corte da asa da ferradura e os aparelhos normalmente utilizados para a correção de aprumos, como o gabarito de casco e o nível de escápula e aprumos. Vamos mostrar alguns artifícios necessários ao bom ferragiamento. Para trabalhar o ferro na forja é preciso conhecer o seu ponto ideal de aquecimento. O ferro frio é cinza escuro, passando a vermelho rubro e laranja claro. Esta última coloração indica o ponto apropriado para trabalhar o ferro contra a bigorna. A bigorna tem o seu formato característico com a parte piramidal, a mesa central e a parte cônica, roliça. A parte piramidal é usada para abrir a ferradura e aplainá-la. A mesa central serve para o serviço de fechar, rasgar, furar e aplainar. A parte roliça serve para arredondar e abrir a ferradura. Os buracos quadrados e redondos servem para fixar ferramentas especiais para cortar os talões ou para funcionar. O rolamento de pinça é um dos artifícios onde o ferreiro segura a ferradura com o penar, coloca-a sobre a quina da mesa central e bate a marreta para rolar a parte desejada. Para puxar o guarda-casco ou barbeta, que serve para segurar o casco na pinça ou nas laterais, o ferreiro segura a ferradura com o penar e na temperatura ideal bate com a marreta na quina do ferro para puxá-la em forma triangular. Para fazer a craseira ou rasgo, o ferreiro usa uma ferramenta especial batendo o ferro contra a mesa central, rasgando a mesa da ferradura em seu terço externo para alojar os buracos do cravo. Os furos dos cravos são feitos com o vazador, marretando a ferradura contra a mesa central da bigode. Em seguida, o punção termina de furar. Esta horta que parece ser normal, como todas as outras, no fundo ela é muito especial. Criada há oito anos, ela tem o objetivo de enriquecer a merenda escolar, não só das crianças aqui de Lorena, mas também de seis municípios vizinhos. Ney, como que esta horta conseguiu ser uma realidade? Essa horta, ela teve início há oito anos e é destinada à produção de merenda escolar. E nós tivemos início com uma pequena área, na qual eram pequenos hortaliças que eram produzidas, começou a se ampliar e hoje nós temos seis hectares destinados à hortaliça. E dentro dela nós usamos a tecnologia, sementes, qualidade, adubação, e é feito todos os preparos para que nós tenhamos uma boa produtividade. A horta ocupa hoje seis hectares e produziu no ano passado 110 toneladas, com previsão de 140 toneladas este ano. O objetivo principal é produzir alimentos de fácil aceitação pelas crianças. Na realidade, essa horta, no início, ela tinha vários legumes, vários verduras que eram produzidas aqui. E dentro da aceitação da merenda escolar, muitas vezes nós vimos que não tinham grande aceitação. Então nós em reuniões que temos periodicamente todo mês aqui no consórcio com os prefeitos, ficou decidida a utilização de novas variedades para determinado uso na merenda. Como hoje nós temos repolho, a beterraba, a cenoura, a cebolinha e salsinha e couve. Então, quer dizer, hoje nós temos uma grande produção e uma determinada área, na qual antigamente nós tínhamos várias variedades e com baixa produtividade. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi marcado em Pareibuna pelo lançamento do projeto Plantando o Futuro. desenvolvido em parceria da SESP com a Prefeitura, o projeto consiste na realização de visitas monitoradas e palestras para alunos de quinta ou oitava série das escolas do município. A ideia surgiu para fazer em conjunto, dada a necessidade de um parceiro consciente, um parceiro que pudesse contribuir efetivamente com o programa. A SESP sozinha não seria possível fazer esse programa. E a presença da Prefeitura é fundamental para a sua sequência, para ter meio e ter fim. Portanto, a Prefeitura vai mostrar uma área, uma área que esteja degradada, uma área que esteja necessitando de ser reflorestada. E essa área vai ser trabalhada em conjunto com a SESP e os alunos irão lá, ao final do programa, fazer o reflorestamento. O projeto deve durar até o mês de setembro, até o dia 21 de setembro, quando é o dia da árvore. E a ideia é atingir todas as escolas, as escolas da zona rural e da zona urbana, e ir num público de aproximadamente 1.200 alunos. Depois do plantio simbólico de mudas, realizado pelo prefeito Zélio Santiago, pelo comandante da Polícia Militar de Parebuna e por uma estudante, os alunos foram conhecer o viveiro da SESP, que é o mais antigo das centrais elétricas no Estado e o maior da América Latina, com capacidade para produzir cerca de 2 milhões de mudas, que são usadas para o programa de fomento florestal. As importâncias são inúmeras. Para o produtor rural, é uma iniciativa nesse sentido de reflorestar suas nascentes, reflorestar o córrego que passa dentro da sua propriedade. Ele tem como objetivo principal perpetuar aquele recurso fundamental que ele tem na propriedade, que é a água. Um outro fator importantíssimo do que isso traz de benefício para o produtor rural é inseri-lo, é deixar o produtor dentro do que hoje é o preceito legal, a recomendação legal. Hoje existe uma série de leis que regulamentam o uso de água, regulamentam o tipo de exploração que o produtor rural pode ter nessa faixa ciliar. Vale Rural, oferecimento paulista. Tradição de qualidade. É um canal.